E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Luiz e hoje estamos para mais um vídeo para o canal Monstro Legend BR. E hoje pessoal, eu vou estar pegando mais um outro épico daquela missão da higiene, estamos na parte 2 agora, e na parte 1 eu consegui pegar o Hippieron, e agora na parte 2 eu consegui pegar o épico que eu acho que o nome é Protetieron, alguma coisa assim, certo? Então, já faz um tempo que está, essa parte 2 acaba hoje, na verdade amanhã de madrugada se eu não me engano, e eu comecei a pegar esses pergaminhos ontem, então de ontem para cá, em menos de um dia eu consegui pegar 10 pergaminhos. Então, dessa vez a Social Plant colocou vários pergaminhos nos baús, então eu aconselho muito que vocês assistam vídeos, porque no começo dessa fase 2, eu estava assistindo vídeo e não vinha nenhum pergaminho nos baús. Mas agora, de ontem para cá, vem quase todo baú, tipo, de 10 baús que eu abri, 9 vieram pergaminhos, é incrível isso, é muito massa isso. Então, eu aconselho a todos que assistam vídeo no Monster Road, beleza? É, então bora pegar logo esse bicho aqui. Aí, Prototipéreon, convocado, pega aqui seu Prototipéreon, só nome difícil. Então, parabéns, você obteve Prototipéreon, aperte o botão para pegá-lo, lembre-se que a cada 10 pergaminhos você receberá o Prototipéreon. Então, agora eu tenho que usar os dois primeiros épicos que precisa para participar do evento da Ingenica, e agora só vai ficar faltando o último, que é o do pergaminho vermelho, que eu vou até ver o nome dele ali, tá bom? Já tá lá no livro dos monstros. Então, bora reivindicar aqui, beleza? Reivindicado. E já está aqui o nosso Prototipéreon. Tá aqui. E o Ripéreon, acho que eu coloquei já para chocar. Para chocar? Não, já tá no Habitat. Então, aqui eu tenho 10 pergaminhos do Prototipéreon. E eu não vou tentar pegar mais 10, porque eu nem vou usar esse Prototipéreon mesmo, tá bom? Então, só um mesmo, só para já concluir essa fase 2. Não quero outro, porque eu não quero evoluir. Então, bora só abrir esses dois baú aqui, para ver, ó. Já veio um pergaminho do Prototipéreon. E bora abrir esse aqui também. Para quem ainda está com bug de assistir vídeo e não vim prêmio, eu deixei um vídeo aí. Faz um tempinho que eu postei um vídeo ensinando como resolver esse bug, tá bom? Então, aqui mais um pergaminho do Prototipéreon. Então, quem não viu o vídeo, vai lá ver, porque está bem legal. Então, agora eu tenho 12 pergaminhos do Prototipéreon, mesmo a quantidade que eu tinha do Hippie Aron. Agora, é tentar pegar 12 do vermelho. E o vermelho se chama... Pera aí. Caridade Épico. Acho que ele é o último. Se não for o último, é o penúltimo. Sei que ele é um dos últimos. Tá lá embaixo, aqui. Do Sui-Péreon. Esse aqui. Esse aqui, então, vai ser o... O épico. Que você vai conseguir ele pegando 10 pergaminhos de fogo. Eu ia falar de fogo. 10 pergaminhos vermelhos. Então, Sui-Péreon. Agora, o nome mais fácil, né? Primeiro foi Hippie Aron. O outro foi Prototipéreon. E agora, Sui-Péreon. Que é mais fácil de falar. Então, ele vai ser de metal e luz. E vai ser artefato, como todos os outros. Lembrando que, antes, o Prototipéreon era Baluarte. Ou seja, aquela mesma imunidade que tem um VIP. Que os efeitos tem menos de 50% de precisão contra ele. Agora, ele virou artefato. Mudaram, então, isso. E agora, os três épicos são artefatos. Ou seja, nenhum efeito vão pegar neles. Tranquilo, então. E olha isso aqui. Vou só mostrar a corrida pra vocês, beleza? Depois eu vou fazer um vídeo mais específico da corrida. Esse vídeo foi mais do pergaminho mesmo. Mas olha a minha corrida. Começamos a corrida anteontem. Por quê? Eu estava numa equipe. Na verdade, minha equipe toda estava numa equipe chamada... Não as relíquias. Mas aí, a corrida de lá estava muito acirrada. Tipo, a gente estava com 13 voltas. E o que estava atrás da gente estava com 12. Então, estava muito acirrada. E aí, nós percebemos que era melhor sair daquela equipe. Todo mundo. E todo mundo entrar numa. Que estava sozinha lá, sem fazer nada. Então, entramos nessa equipe, os renegados. Mas, na verdade, a equipe Helsing. Que era a non-relíquias. Tá bom? A Helsing foi pra non-relíquias. E aí, da non-relíquias, vinhamos pra os renegados. Então, a equipe não se desfez. Tá tranquilo. Lembrando que a Mythos acabou. E também, a autocontrole acabou. Porque a corrida lá deu ruim também. Então, eu saí, fui pra Helsing. A Helsing toda migrou pra non-relíquias. Na non-relíquias pegou muita guerra. Muita corrida equilibrada. Então, toda a equipe de novo migrou pra os renegados. Que aqui a corrida está tranquila. Estamos com 13 voltas. E as de baixo estão com zero. Isso mesmo. Tá bom? Então, começamos a corrida meio atrasados. Começamos ontem. E a corrida começou na quinta. Parece. Então, é isso aí. Mas, mesmo assim, já conseguimos aqui, então, garantir este monstro 3 estrelas. O Scrap, o Arreo, 3 estrelas. Mais 60 elementos. E o Monster Devis. Que depois vai estar chegando a análise dele. Tá bom? E eu tô aqui em décimo colocado. Com 4.890 pontos. Garantindo 5 células do Scrap. O Arreo. E 4.890.000 de comida. Eu espero chegar nos 5.000 pontos. Pra eu ganhar 5.000.000 de comida. Que é o máximo de comida. E o nosso primeiro é o Emerson. Que ninguém alcança ele. Legal. Então, pessoal. O vídeo foi esse. Deixa eu ver aqui. Contribua. 15 membros devem coletar 20k de comida. Tranquilo isso. Então, pessoal. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, já deixa o like aí. Se inscreva no canal também. Beleza? E agora os vídeos. Todo dia começa de novo. Eu fiquei aí. É. Eu fiquei. Sexta, né? Não. Sexta eu postei. Quinta, quarta. Parece. Sem postar vídeo. Mas agora eu volto todo dia o vídeo aí. Pra vocês. Tá bom? Então, eu concluí aqui. A missão contribua. E agora faltam só dois membros. É. Coletar esses 20k de comida. E a equipe que tá aqui. Já vai pra volta 14. Estamos na 13. E só falta essa missão pra gente. Pra volta 14. E aí mesmo. Já tem um monstro. Três estrelas. Só esperando a corrida acabar. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho